Stephanie Toso, da Climatempo, está por aqui, a gente vai se aproximando do fim de semana. O pessoal quer saber, porque tem muita gente que volta ao trabalho na segunda-feira, então o último fim de semana, de repente, para aproveitar uma prainha, para quem foi passar essa primeira quinzena fora da capital, no litoral, no interior, e aí quer saber se vai dar praia, se não vai dar praia, mas a questão é a seguinte, vai dar chuva. Porque é o que a gente tem tido, à tarde principalmente, e temporal para valer, ontem, mais uma vez, a cidade contabilizando estragos até agora, muitas árvores caídas, alagamentos aos montes, choveu demais, e a previsão para hoje é mais ou menos a mesma, com calorão de novo, Stephanie, bom dia. Bom dia, Sheila, bom dia para o Megali e para todos. A previsão ainda se mantém, sim, para essa quinta-feira, então seguimos com muita atenção, mas é uma quinta até diferente em relação a esses últimos dias. Já começamos com instabilidades por algumas cidades do interior, essa chuva vai começar a diminuir até o final da manhã, com isso o sol vai aparecendo, esquenta de novo, seguimos com temperaturas que passam facilmente dos 30 graus por todo o estado de São Paulo. A própria capital começou o dia com bastante variação de nebulosidade. Tem essas nuvens médias altas ainda aqui sobre a cidade de São Paulo, mas a nossa temperatura já está em elevação. Então temos nesse momento 24 graus em média na capital, só que a máxima pode chegar a 34 graus. E aí é um dia com muita atenção, porque a gente tem um sistema de baixa pressão que está começando a se formar a partir da noite de hoje. Ele já vai estar formado por completo, mas durante esse processo ele vai trazendo muita umidade aqui para a costa do estado de São Paulo. E aí a condição de temporal já é alta para todas as regiões paulistas nessa quinta-feira. Então, diferente dos últimos dias, é aquela chuva que se estende durante a tarde e a noite de hoje pode trazer acumulados ainda mais elevados. Ontem já tivemos, por muitos bairros aqui da região metropolitana, chuva que passou de 50 milímetros. Então ainda é uma situação de atenção e de alerta, porque o potencial de transtornos vai se agravando durante a tarde de hoje de novo. E aí não só para a capital. Litoral Sul já volta a receber temporal também nessa quinta-feira. Interior recebe pancadas fortes e com ventania. Então tem rajadas que para o estado de São Paulo podem chegar a 80 quilômetros por hora. E aí vamos terminando a semana ainda com essa atmosfera muito instável. A gente tem condição novamente para temporal amanhã sexta e no comecinho do sábado por aqui. E aí, Laia, fim de semana não vai ser tão aproveitável, mas pelo menos, não todo, né? Mas pelo menos, né, Stephanie, a gente tem um pequeno alívio nas temperaturas. Está muito, muito quente, né? Essa semana aqui, temperaturas altíssimas, tempo muito abafado. Ó, para o fim de semana a gente não tem frio, mas aí a nossa máxima já cai para 27 graus. Então tem esse refresquinho até mesmo para o litoral, que vem de uma semana com essas máximas que estão chegando a 33, 34, a gente já tem um fim de semana com máxima de 30. Então fica bem mais amena a temperatura. Tá bom. Stephanie, a gente vai voltar a conversar logo mais no Bandirinho São Paulo, 10 para as 10 da manhã. Aí a gente detalha um pouco mais essa previsão, atende aqui os nossos ouvintes, as encomendas todas, enfim. Beijo para você, até lá. Um beijo, até lá. Tchau. Tchau.